O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Globo pode sair do ar amanhã! Palmeiras ganha, mas Abel Ferreira estava de TPM! Giselão e Tom Brady já contrataram um advogado! Corinthians dribla a ganância do Flamengo nas finais da Copa do Brasil! Véinha do interior achava que namorava o Piratas do Caribe! Zé Leôncio pediu a filó em casamento e disse te amo pra ela pela primeira vez na vida! Agora vai! Até chorei! A agroglifo é encontrada em Santa Catarina! Hoje tem a volta do Canteixão! Quem não faz? Toma! Camisa 10, o que a gente tem de prêmios, Camisa 10? Vamos lá! Tá valendo no nosso Instagram, no arroba quem não faz toma, um tour completo pela Casa do Povo! Anel Kimi Carena em Itaquera! E esse é com o acompanhante! Então corre, participa que o resultado sai no final do programa de hoje! É legal demais esse passeio, vale a pena! Você vai conhecer o Luiz Butch, que é o anfitrião! O guia! Ele vai levar vocês pelo estádio inteiro! Ele é um cara sensacional, vai mostrar cada lugar maravilhoso! Você vai na sala de imprensa, vai ver os troféus, vai ver o campo, vai ver a bancada, vai ver o camarote, vai ver tudo! Todos os bastidores, é legal demais! Vestiário! Tudo! Boa, 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 boa! E vamos lá! Vai ver o vaso sanitário que o Dendiz fez com a primeira vez lá em cima! Eu estreei o terceiro andar! Foi! A quarta casinha do banheiro, do lado esquerdo, do terceiro andar! Eu estreei! Ainda não tava nem funcionando as televisões! Era no camarote, era no camarote! E hoje em dia nem funciona mais, é me falar que não funcionam mais as TVs! Que TVs? Nos banheiros! Tem, lá do oeste tem as TVsinhas, sim! Tem TVs, sim! É porque ele fala que tinha parado de funcionar! Tá de brincadeira! Continua! E também no Instagram, no arroba quem não faz toma, tá valendo dois pares de ingressos pra curtir o show do Di Ferreiro, que rola dia 14 de outubro no Santo Rock Bar em Santo André! Então vão ser dois ganhadores, cada um leva um par e o resultado também sai no final do programa! Então são quantos prêmios? São dois, certo? Isso, são dois! Os dois no Instagram? Turna, Neoquímica Arena e pai de ingressos pro show do Di Ferreiro! Tudo no Instagram? Isso, no arroba quem não faz toma! Boa, boa! Ó, nem só de futebol e música vive o Allianz Parque, você sabia que existem diversas atrações diárias dentro da arena? Pois é, minha dica vai aí pra você! Qual é a dica de hoje? La Copa! Ah, restaurante! Eu fui almoçar lá, um novo restaurante localizado dentro do Allianz Parque! Menu italiano, contemporâneo, vai de lasanha, boloinha... Ah, quem gosta mais do que lasanha? Gosto mais do que lasanha! Mais do que lasanha não! A boloinha, então, do La Copa, né, Paulo? Carnes como a bisteca, suína e empanada, já comeu, Negão? Nossa! Você tem que ir lá comigo! Eu preciso ir mesmo! Você tem que ir lá comigo! Bora, vamos lá! É boa demais essa bisteca! Você não! Você come muito! Bisteca, suína e empanada! Eu como muito! La Copa! O restaurante da arena mais italiana do Brasil funciona de terça a sexta, do meio-dia até as três da tarde, das seis da tarde até as dez da noite, ao sábado do meio-dia às dez e aos domingos do meio-dia às dezessete. É a entrada pelo Portão A, na rua Palestra Itália 200, subindo a escada rolante até o terceiro andar. Vai lá conhecer! O Caio tá por lá, o Frazão tá por lá, o Cláudio Macedo tá por lá, os caras tão revolucionando! Essa história de estádio, como o estádio agir dentro de uma cidade! Essa entrada é pela antiga Turiaçu, né? É fácil demais, tem estacionamento, é muito prático! Bom demais! Que não chama mais Turiaçu, agora chama Palácio Itália! É isso aí! E fiquei sabendo que vão montar até uma casa de relaxamento, um spa terapêutico pro Abel participar! Ele que tá precisando! Tá precisando! Tá precisando! Calma, mano, relaxa aí, mano! É ele que tem que relaxar! Vocês viram o que ele já fez agora? O que que ele fez? Vamos ouvir, vamos ouvir o que ele fez! Ele não fez, peraí! Ele pediu e ligou pro cara! Vamos ouvir! Ah, que fofinho! Ele podia não ter pedido e não ter ligado! É que ele ia ser mal educado duas vezes! Era pior, ele pelo menos ligou! Peraí, pessoal! Ele tava de TPM, já tomou o Buscopan e ficou calmo e pediu desculpa aí! Buscopan aqui, calma! Não é isso, Buscopan? É, Buscopan! Ajuda! 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 Vou comprar um vidro pra você, Ricardo! Peraí que eu já volto! Ô, farmacê, mas traz um vidro de Buscopan aí pra esse louco, vai! Como conseguimos ter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores, futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje, parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. É, por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas, se quiserem ser treinadores, vão à CDF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar, é isso que vocês têm que Foi mal educado! O cara acaba elogiando! Ele é um idiota esse português, quero te enganar ele agora! Ele é um bom técnico, mas como pensou ele é um decreto! Você tá sendo igual ao português! Não, eu não tô nem aí, se ele quiser ele vem fazer aqui o programa! Ele vai fazer um curso e vem aqui ser locutor! A gente não fez curso também! O jornalista também não fizer! Vocês também não fizeram não! Então a gente pode ser técnico! Ele vai fazer um curso na SPF! Ele podia não ter... Me falaram que ele ligou pro... É o nome do jornalista Guilherme Gonçalves, ele ligou depois pra ele, mas alguém pediu pra ele fazer isso, né? Aqui eu posso ter ofendido! Alguém pediu e ele aceitou! Alguém podia não ter pedido também! Mas ele foi mal, você vai defender ele! Sabe de nada, inocente! Ele tava nervoso porque nós começamos perdendo o jogo de 1 a 0! E aí nós viramos o jogo para... O Abel é insuportável! Ele é xiliquento demais! E tá suspenso! Já tomou outro cartão, tá suspenso! Xiliquento! Vai perder o carro! Ah, vai perder o... Foi suspenso? Foi! Perdeu o carro! Não, peraí! Suspenso é uma coisa! Se expulso! E a diferença? O que que é a diferença? A diferença é que ele foi suspenso por 3 cartões amarelo! Esse amarelo não é vermelho! Ah, mas vale uma expulsão! Vocês estão com uma dor de cotovelo! Não, não, não! Do meu português! Eu vou dar a dica pra esposa dele! Esse português é meu! Ninguém mexe com ele! Eu vou dar a dica pra esposa! A dica pra esposa dele! Quando for cartão amarelo, suspensão pro cartão amarelo, você vende uma moto dele! E os carros quando ele for expulso! Entendi! Agora, o Boccardi pode ser mal educado! Ele não é técnico de futebol! Mas ele é chato também! O Rodrigo Boccardi pode ser grosso! O que que ele fez? Hoje ele foi grosseiro com os repórteres lá e com a menina que trabalha lá! Sei lá, ele deu um xilique! Eu não acordei tão cedo assim, né? Eu só li depois! Mas ele dá várias! Não, ele dá várias! Quando você sabe disso, você assiste também! Porque eu acordo cedo e vejo, às vezes! Eu vejo o Joel, então eu não sei! Eu vejo também o Joel! Eu prefiro o Joel! Então por que você vê o Boccardi? Porque ele faz obra máxia também! O Boccardi foi isso! Ele foi grosseiro com a jornalista e com a coleguinha dele, que eu não sei se era a... Não sei quem era! Aí foi grosseiro, deu um xiliquim e saiu do ar! E você daqui? Ah, meu Deus! Mas é brincando que eles fazem isso, pessoal! Ah, vai ver! Não, eles têm um humor entre eles lá! Mas ninguém é obrigado! Mas ele é chato! Mas ele é chato! Você tá chateado com o Boccardi e com o português! Piada inteira! Ele faz isso na casa dele! Dá um escopo pro Denis! Ele começou falando assim, eu não assisti, mas ele é chato! Ele nem viu, cara! Mas todo dia ele é, não é só hoje! E a novela, quem assistiu? Ah, eu até chorei ontem! Eu não assisti! Eu chorei! Você chorou no meu... Olha o que o Zé Leôncio! Não é possível! Juro! Ele chorou na novela! Mas ele chorou até com o Cuba na cama! E ela passa que lá, sem camisa chorava! Desculpa! Desculpa! Você chorou? Um homem com aquele coração que ele tem! Que homem? O Zé Leôncio! Que coração? É! Ruim! A casa agora tá ruim! Ele é fofo! Mas ele é uma pessoa boa! Ele é fofo! Ele é fofo! Todo mundo! Tudo quanto é pessoa que tá passando na portaria, ele põe pra dentro e mora! O Projac se resumiu na casa dele! Não é que ele só dá um prato de comida e depois pra morar lá! Cuidou da broaca, da Zé, do cara que queria acabar com o filho dele no casamento! Cuidou todo mundo! Aí ele tá com um problema no coração! Só que ele tem medo de ir no médico! Ele foi na Smart Labs e fez um monte de exame! Aí o Edner falou pra ele, ô Zé Leôncio, vem aqui que eu preciso te dar o laudo! Tem mais de dois mil exames lá! Aí o Zé Leôncio fez! Só que ele ficou com medo de lá buscar o resultado! E ele chegou pra o filho e falou, tô bom! Tô bom! Tô bom! Tô bom! Só que na verdade ele sabe que ele tá pacotando! Tá, ele sabe! Aí ontem ele foi pra... Ah, então não foi sincero aquele... Não! Te amo! Então o que ele falou aí? Eu achei ridículo! Não, 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 não! Peraí! Ele vem a novela inteira! Você tá assistindo novela também? Eu assisti! Não, eu não perco meu tempo assistindo novela! Mas o que deu pra entender é que ele ama mesmo a Filó! Ele deu a metade de tudo pra Filó! Deu a sociedade pra Filó! Me falaram! Não, na verdade tava passando na sala aí nessa sala! O careca lá já deu o contrato pra assinar! Então, aí a Filó fica triste! O que fica no rádio! Mas o que aconteceu? O Ari! Não é que ele não foi sincero! Mas ele não foi e ele não fez a sexagem fetal! Não! A Filó não tá grávida! Não tá grávida! Agora não tem ninguém mais grávida! Tá todo mundo grávida! Vai ficar! Até o Crabulhãozinho já nasceu! Daí eu desligo! Vai tá progresso! Ah não! Peraí o Zé Leôncio! Faz do Zé Leôncio! Pode falar! E não foi falso! Vamos ver! Por quê? Ele tem medo! Porque todo mundo que falou que amava morreu! O pai e a mãe do filho! E ele falou assim! Nunca me declarei porque eu tinha medo de te perder! Tanto que eu te amava! Ah! Posso falar? Que papinho! Não, não! Que papinho! O deles falando já tô apaixonado por ele! Mas tem gente que demora mesmo pra lá te amo! Depois se arrepende! E ele sabe que quando ele falasse isso, a Filó ia interpretar diferente! E aí ele aproveitou e já pediu ela em casamento na roda de viola! Posso falar? Eu chorei na hora! Tem o áudio aí? Na hora eu chorei! Ó o áudio! Aí você vê se ele foi sincero ou não! Eu te amo! O que que você disse? Ele disse que eu te amo, Filó! Você te amei toda a minha vida, Filó! Desde quando eu passei embaixo da sua janela! Eu não sei! Você nunca tinha falado isso nunca na nossa vida! Precisava falar, Filó! Você não sentia? Você não sente o quanto que eu te amo, Filó! Isso que é um programa de rádio! Ah, eu posso falar? Até eu tô apaixonado pelo Leôncio! Ah, não! É brincadeira! Ele fez exame na Smart Labs e descobriu! Porque lá tem Smart... E ele não saiu nem de casa! Fez exame de casa! Não, ele é burro! É! Ele teve que vir até aqui! Ele não sabia que... Se falar com ele, ele ia até o Pato Grosso! Ele ia até lá, velho! Ia levar o carrinho lá! Eu vou falar da sexagem fetal, que é uma técnica pra saber o sexo do bebê através de uma amostra de sangue da mãe! É um dos mais de dois mil exames que a Smart Labs realiza no conforto da sua casa! Pode ser feito a partir da oitava semana de gestação! Tá certo? A Smart Labs tem condição super especial! Sexagem fetal por R$199! É a melhor do mercado! Aí faz isso, Denis Mota! E o que acontece depois na casa da pessoa? Ah, festa! Quem vai saber o casal... O casal não... O sexo do bebê... Não é? O casal sabe! E realiza de segunda a sexta-feira, colhendo a amostra até as 10 da manhã... O resultado sai até o final do dia seguinte... Smart Labs, atendimento na Grande São Paulo, litoral, agilidade, qualidade, segurança, suporte pra reembolso e agendamento facilitado! Agende seus exames em smartlabs.com.br ou pelo WhatsApp que é 11 940232218, 940232218, Smart Labs, diagnósticos de inteligência, até o Zé Leôncio descobriu que tava zoando! Se eu não vier amanhã, é porque eu pacotei! Por quê? Porque amanhã eu vou lá... Você falou que eu amo, te amo pra alguém? Não! É porque amanhã eu vou... O resultado dos anos saíram! O Edir me mandou... Os laudos estão prontos! O médico vai... Você precisa vir na consulta pro médico te falar o resultado! Ele não quer saber não! Ele falou, tem uns negócios aqui mais ou menos! Eu falei, eu não vou não! Então se eu não vier amanhã é porque eu já fui embora! Se Deus quiser vai tá tudo errado! É tudo sério! Vai dar perdão de imposto pra fazer esse tratamento! É, relaxa! Você não vai fazer falta não! Fala aí, Cadião! O Corinthians e o Flamengo fizeram uma reunião pra decidir o preço dos ingressos pra visitante! Aí o Flamengo falou assim, 400 reais! Que isso! Aí o Corinthians falou assim... Mercenário! Você tá de brincadeira! 400 reais é muito! O Flamengo falou, não vamos mudar isso! Estão de brincadeira! E aí o Corinthians aceitou e o Corinthians vai fazer o seguinte, pra driblar essa... Essa imposição do Flamengo! O torcedor do Flamengo vai pagar 400 aqui, o Corinthians vai pegar esse dinheiro e vai subsidiar o torcedor do Corinthians! Então o torcedor do Corinthians vai pagar 90 reais e o Corinthians vai dar 310 de cada torcedor que foi no Mara Cana Torcedor! E quantos Flamenguistas que a Biaquisa fizeram? São 2.800 aqui e lá são 3.900 corinthianos! Vai faltar mil, vai ter que pagar 400! Não! Não! Vai sobrar de 90 pra 400, Denis! Tem mais dinheiro que vai sobrar da 90! Ao invés de você ganhar o 310, se você colocar, você vai dar diferente! É isso aí! Não vai pagar o outro! Que fofo! Fofo, tá fofo! É um jeito mesmo! É fofo mesmo! Mas o Flamengo é muito mercenário! Vamos xingar o Flamengo um pouco! Xinga o Flamengo! Já xingamos o Abel, já xingamos o Boca, vamos xingar o Flamengo agora! Fala da Gisele Bitt com o Tom Brad! Parece que a batata azedou mesmo, é? Não é que é azedou! Faz tempo! Eles já estão num processo de separação de corpos, e agora vão começar a separar os imóveis! Quem joga é ele, né? Não, os anéis são dele! Ele que fica com os anéis! Ué, mas o Piquet ficou com o Grammy da Shakira? Porque é birra! É birra! Mas o anel era o profeta dela! A Gisele não vai querer ficar com os anéis, pode ter certeza! A Gisele! Os anéis da Gisele são da Vivara! O dele é daquelas porcarias, daquela bola murcha que ele jogava lá! O dela não, de ouro, tudo bonito, da Vivara! Aí o que acontece? Agora começou a separação de corpos, agora começou a separação de bens! Sabe quanto que eles têm só em imóveis? 26 milhões de dólares em imóveis! Ah, então não tem nem briga, meu! Dá 13 milhões pra cada um! Quanto mais tem, mais quer, Ricardinho! Não, não sei o caso! É isso! É no seu casulo de bem! Aqui é você! O meu caso eu nem tenho! E aí fora as outras coisas que ele tem lá, só em imóveis! E aí começou essa história! Outra coisa, que o japonês tá preocupado! Gente, eu tenho uma grande novidade pra contar pra vocês! Me conta! A TIM é a maior rede móvel do Brasil! Tá ainda mais rápida! O 5G da TIM chegou e é o único 5G presente em 100% dos bairros de São Paulo! Cala aí o negocinho da TIM, bota aí! Eu adoro isso aí! Isso mesmo, 100% dos bairros de São Paulo com o 5G da TIM! É demais! Então, não perca tempo! Eu sou o TIM, é 5G direto no meu telefone! 5G direto! Traga já seu número pra TIM e vem imaginar as possibilidades com a líder em cobertura 5G em São Paulo! Rede TIM! Pode contar se está faltando 5G no seu telefone! Você não é TIM! Tem que ser TIM! Exato! Não precisa ter a cobertura! Fala! Franceses estão pegando no pé do Messi! Ah, de novo? De novo! De novo! Agora é por causa do jatinho, do aviãozinho dele! Tá voando muito! E aí? O problema é dele! O pai é quieto! Aí tá falando que polui muito! Tá soltando muito CO2 pelo planeta! Pera aí! Agora eu quero xingar os franceses! Eu já cheguei o Abel, o Bocardio, o Flamengo e os franceses! Estão falando que o Messi, em 3 meses andando com o jatinho, tá poluindo o ar mais do que um francês, um francês em 150 anos! Primeiro que seja um francês que dura 150 anos! Tem jatinho! Eu quero ver um francês comprar um jatinho do Messi! É, mano! Ah, pro inferno! Não! Ah, pro inferno! Ô, Messi, para de poluir, meu! Quer que eu fale em espanhol? Quero! Para de poluir o ar! E se fosse em francês? Para de poluir o ar! Eles querem o quê? O Messi antes de bicicleta! Ah, tá bom! É patinete! Lá na França, a gente de patinete tem que... Não, mas os franceses não sabem falar poluir o ar! Poluir o ar! Com biquinho! O que é lá do Japão? O mundo tá muito preocupante! Aquele maluco da Coreia do Norte... É Japão ou Coreia do Norte? Fica quietinho! O cara da Coreia do Norte... Desculpa pra ele que é esse animal! Tá grosso aí dele! Tá grosso! Eu vou maltratando o amiguinho! Você vai tomar cinco minutos de suspensão, mano! Me dá o dois dias! Eu vou! Eu vou! Me dá o que dia é hoje? Hoje é terça? Me dá o sexta! Quatro dias! Quatro dias! Posso soltar só domingo? Vai, Dan! O cara, o maluco da Coreia do Norte, soltou um míssil ontem, aqueles testes que ele fica fazendo, em direção ao Japão! Mas agora foi em direção ao Japão, ao ponto do primeiro-ministro japonês lá, pedir pras pessoas da cidade de Hokkaido, são cinco milhões de habitantes nessa cidade, se esconderem, com medo do bagulho cair em cima, acabou passando por cima e caiu no mar, mas cruzou o céu dessa cidade, ele testava no mar, que invadiu o território japonês, agora passou por cima de uma cidade, o cara tá doidão! Tá xarope, tá louquinho pra soltar! O mundo tá na mão dos loucos! É isso mesmo! Tá todo mundo louco! Falar em louco é globo! Pera só um minutinho, tem mais amiguinho pra compartilhar! Mas é que vai ser logo! A Globo pode sair do ar amanhã! Reparar, você tem... Então me conta, por que que a Globo pode sair do ar amanhã? Vai, vai, Dan! A só que você é melhor, cadu! Se apela, se apela! Se apela! Briga com a arma que eu tenho, né? Se apela! O que que vai acontecer? Amanhã, a Rede Globo, em São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Distrito Federal e Recife pode sair do ar! Por quê? Acaba a concessão à meia-noite de hoje da Globo! Ué, ok, existe uma lei dando uma concessão pra Globo transmitir! E a Globo já pediu a renovação pro Bolsonaro e o Bolsonaro não deu! E aí, então assim, hoje, à meia-noite, a Globo tá trabalhando sem concessão! Eles conseguiram uma liminar de 2017, uma lei lá, pra dar uma carteirada e trabalhar, continuar trabalhando! Mas pela lei, a partir da meia-noite de hoje, a Globo deveria sair do ar! É só, tô lidando com a informação! Você faz o que quiser com ela! Se quiser, liga lá pro Bolsonaro, fala com ele! Tá com raiva de mim? Fala com ele, meu presidente! Tô fora! Só isso, hein? Esquisito, hein? A concessão é de 15 anos, vence hoje à meia-noite! Mas o Bolsonaro é dono da... Não, mas é o presidente... A concessão é do governo! A do governo! Mas pra você tirar uma concessão de uma emissora, você não pode ser só mimimi de presidente, você tem que ter um motivo! A emissora tem que ter feito alguma coisa errada... Tipo justa causa! Tipo, não pagar salário, não pagar imposto, não fazer um monte de coisa! Não tô discutindo os meios legais, mas o presidente não assinou a renovação! Então, a Globo continua no ar e ele fica quietinho lá, bravinho e tudo bem! Você manda agora no presidente, né, Globo? Manda! Você não manda aí na sua casa, quem manda é total! Isso é verdade! Isso é verdade! Pessoal, essa aqui vai pra quem curte Perdizes, um dos bairros mais queridos e completos de São Paulo! Olha só, presta atenção, por lá tem uma experiência residencial única esperando por você! É o Essência Perdizes by Cetim! São apartamentos de 100, 150 metros quadrados no endereço, que é a alma do bairro! Tá bom? Mude já, com 10% de entrada e condições especiais de pagamento, visite o decorado na Torre da Rua Caiovar, número 390, em Perdizes, ou acesse cetim.com.br, barra a essência! Tá procurando apartamento, já sabe, pega um da Cetim! Você quer falar, Ricardo? Eu quero falar o seguinte, eu tenho mais coisa aqui, eu falo! Não, eu quero só falar que o Denis não é o único que tá bravo, o Cristiano de Caraguatatuba tá bravo também! Aí ele falou o seguinte, boa noite, seus adoradores de novela! Boa noite! O chato são vocês que pegam no pé do Abel! Ele pensou que era o jornalista que tava de tiração com ele na coletiva do jogo do Fluminense, que o comparou com o Jorge Jesus, e que chamou ele de retranqueiro. Depois ele percebeu o erro e se desculpou. Eu avisei vocês, mas vocês... Ele saiu bufando por quê, atua? Mas você... Porque ele não sabia! Pensei, pensei! Mas vocês pagaram um pau, como é o nome desse cidadão honesto, sincero e bem bacana? O almeirense bravo é o Cristiano! Vai! O Cristiano tem razão! Tem nada! Errei o tiro! Eu pensei, cara! Ah, vai! Tá de brincadeira! Quer dizer, o Abel não tava bravo, guardou raivinha no coração do jogo do Fluminense! Sei como ele é besta mesmo! E você como é tonto, fica criticando o Abel! Deixa o Abel... Bomba! Bomba! Qual é a bomba? Bomba! Dono do PSG... Que é mesmo! Que é o time do Neymar... Que é! Falou o seguinte, quero comprar o Flamengo! O Flamengo! Eita! Os caras tão querendo vir pra cá! Dono do PSG... O Manchester City já pegou o quê? O Bahia? O Bahia! Tá negociando com o Bahia! O dono do PSG é aqueles árabes lá? É isso mesmo, do Catar! É que ele ficou de olho quando falaram... Quantos torcedores tem o Flamengo? 40 milhões! Ele falou, o quê? É dois terços da França? Ficou custa metade do preço! O que que eu tô fazendo aqui? Mas lá no Flamengo os caras ainda nem ouvem falar... Nem gostam de falar de safra! Nem gostam! Com o pessoal Pedro já tá bom! Mas quando conversar e pedir direitinho, bem direitinho... Hora que distribuir! Distribuir os dividendos! Que coisa, hein, meu! Mas os caras tão querendo vir pra cá mesmo, atravessar... Poder comprar o São Paulo! E o Robinho? Eu peço pra eles! O que que tem o Robinho? O Robinho, o Ministério da Justiça Italiana enviou formalmente... Ah? Um pedido pro governo brasileiro de extradição do Robinho! Mas não pode! Mas não pode! Não, o pedido ele pode fazer! O pedido pode! E daí o Brasil não tem... Não extradita... É óbvio! Cidadão brasileiro! Tá na Constituição! É isso! Mas a Itália pode pedir! Pode! Mas significa que se o Robinho sair do Brasil, ele corre risco de ser preso! É, pra um país... Mas isso desde sempre, os advogados devem falar, não sai de Santos! É condenado, ele é um cara condenado! Ele é um condenado! Em última instância, não tem mais que ativo! Ele e o amigo dele! Nove anos de prisão! Quer dizer que o mundo do Robinho agora chama-se Brasil! É isso aí! É isso aí! Esse é o tamanho do planeta Terra pro Robinho! Porque ele é um condenado a nove anos por estupro coletivo! Sim! Condenado! E me fala uma coisa, mas é regime fechado isso? É regime fechado! Se ele for pra lá é cadeia! Cadeia! Se ele for pra Itália... Tem um caso de os caras do Botafogo estupraram uma menina no Rio de Janeiro também, vocês viram? O Botafogo do Ribeirão Preto! É isso, o Ribeirão Preto eu vi! Três caras, um argentino e dois brasileiros! O argentino já se picou pra Buenos Aires, os dois brasileiros estão afastados também! Isso! Uma menina no Rio de Janeiro! Que loucura isso! Acho que o Botafogo foi jogar lá! O cara volta pra casinha, faz bobagem, fica... O Robinho fez uma bobagem, né? Fez uma bobagem, fez uma bobagem, entrou na pilha! Elon Musk falou que vai comprar o Twitter e ele não quer nem saber! Ah, eu não tô nem aí pra dizer Elon Musk! Eu tô bravo quando você não é novo! Que especulador chato! Ele falou que vai pagar os 204 bilhões que foi pedido pelo Twitter, que ele não tá nem aí agora porque... Porque a alegação dele, ele ia comprar! Aí ele pediu pra fazer a conta certa porque tinha muito fake, né? Muita conta fantasma! E o Twitter falou, então, é pegar ou largar! Aí ele largou, agora ele quer pegar de novo! Largou! Daqui a pouco tem Canteixam! Daqui a pouco tem Canteixam Kids! E a notícia do dia? Só um minutinho, eu tô falando! Você reparou que eu tô falando? Você já falou do Canteixam! Só um minutinho, distraga o microfone desse trouxa! Por favor! Daqui a pouco ele fala do Canteixam! Júlia Amorim, tem 10 aninhos, vai cantar com a gente, vai cantar Pete! Vai ter a Beatriz Alponte, que tem 8 aninhos, vai cantar Imagine Dragons Believer! E vai ter a Maria Eduarda Ferreira, que também tem 8 anos! Vai cantar Jão Idiota! Eu gosto! Boa! Eu também gosto! Eu gosto das 3! Todas elas vão ganhar 4 ingressos do Blue Beach Thermas Park! Isso! Todas elas vão ganhar! O ganhador vai levar... O ganhador agora! Leva a voucher de 150 reais do site Geek Here! A loja Geek! A loja Geek! É o Shopping Geek na internet! E na grande final vale 2 diárias do Vale Suíço e um voucher de 150 reais do site Geek Here! E hoje não é a final, hoje é uma eliminatória! São 3 eliminatórios e uma final, certo? A gente vai fazer isso aí pra galera se ligar! Sensacional! A mulher do Silvio Santos tá brava? Não, tá de cadeira de rola só! Tá cadeira de rola? Ah, e a filha que tá brava? A filha tá brava! Qual dela? Então vamos lá, vamos falar primeiro da mulher! É a Silvia a mulher dele! Ah, a Silvia é a Iris! É a Iris! A mulher é a Iris! A Iris foi vista no hospital, provavelmente no Albert Charles, que deve ser pela casa dela lá, de cadeira de roda! E aí todo mundo viu e ficou lá, o que aconteceu com a manhã do Silvio Santos? Ela não quis fazer nenhuma declaração, pegou, entrou no carro e foi embora! É, mas é a trombose! Ela teve uma trombose! Trombose já temos a informação da nossa enfermeira de roda! A enfermeira! Ela é bem informada a Thaís, né? É, então! O que mais quer falar mesmo? Ah, o Silvio Santos! Falou que tá com preguiça de trabalhar! Não é que ele tá velho, gaga! Mas falou que se a Eliana for embora, tem gente que vai dar! Aí é outra história! São 3! Ele falou o quê? Então fala do Silvio Santos! Ele falou que você não voltou a trabalhar! Aí falou que eu tô de saco cheio de gravar! Eu tô com 91 anos, já fiz, já deixei herança pra 5 gerações! Ô, Tatola, se liga no movimento aqui, Tatola! Eu tô entendendo a brincadeirinha! Eu tô com preguiça! Aí a Patrícia, foi porque tem um papo que a Eliana tá indo pra Globo! Fica esse boato! Aí falou assim, oi, Marcela, foi, minha Patrícia vai fazer uma festa! Silvio Santos tá aqui não, Silvio? Tá sabendo não? Caramba, eu tô ouvindo o Silvio Santos! Mas, mas, Patrícia vai fazer uma festa? Já tem até os convidados? Silvio! É você, Silvio? Você imita mal demais! Você é ruim demais! O que que eu passo bem? Nada! Tá bom! Fala aí, Cadinho! O cara não botou o nome, mas falou o seguinte, o Denis precisa acalmar hoje, parece que ele tá na Piracema! Piracema! Tem aqueles peixes aí, atrás das peixas! Tá de brincadeira! E a dona? A dona fala! Rapidão, a dona Eunice! O que que tem ela? Ela começou a fazer o álbum dela de figurinha, ela tem 93 anos! Porque toda vez a família ia pra lá, pra... Ela é de Pernambuco, toda vez a família ia se honrando na casa dela, e aí, nas últimas semanas, ela ficava sozinha na cadeira de balanço, e cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Ninguém ia na casa dela, mas... Não, tava todo mundo na casa dela, mas ninguém com ela! Tava tudo na cozinha! Tava todo mundo trocando figurinha! Não é possível? Só eu tô aqui sozinha? Aí, ela comprou um álbum, tá junto com a molecada também, com o brisete, com o neto, que tá taranete, tá certo! Agora tá todo mundo colecionando! A velha não tava! É a torcedora do Náutica, dona Eunice! E eu queria agradecer, aproveitar que tá falando do álbum da Panini, agradecer a Sônia, que me arrumou o Algana número 9, que era um dos que faltavam, agora faltam só duas! Qual falta? Eu podia pedir uma doação pros nossos ouvintes! Fala aí, fala aí! Qual falta? Falta o estádio número 9 e o jogador de País de Gales número 20! Tá gravando? Estádio 9 e Gales 20! Gales 20! Eu vou guardar, estádio 9 e Gales 20! E se você não tem ainda, é o que a gente tá falando, é o álbum da Copa do Mundo Catar 2022 da Panini, são 32 seleções completas, mais de 50 cromos especiais, tem tanta coisa legal, é da Panini, o mundo tá colecionando, é o álbum de maior sucesso da história dos álbuns do planeta, é impressionante o que aconteceu, nem no Brasil foi tão bom quanto esse do Catar! É verdade, é verdade! É incrível o que tá acontecendo, é Copa do Mundo, é panini, panini.com.br, pode passar nas melhores lojas ou nas bancas mais próximas de você, tá bom? Copa do Mundo é figurinha, é da Panini, vamos full! Ah, você quer que eu fale isso aqui, né? Tem mais uma parada aqui, ó, vai ter recorde oficial do Guinness e você pode fazer parte, ó, tô falando aqui, venha pro iFood Fast Arena no Ibirapuera, dia 12 de outubro, tô falando do álbum, tá bom? Tá, feriado. É a maior troca de figurinhas do mundo! Ah, eu já tinha ouvido falar disso aí. Então, vai ser isso, vai ter Guinness e tudo lá, vai ser a maior troca de figurinhas do mundo, tem parceria com a Panini, vai rolar das 10 da manhã até as 6 da tarde, e como o evento é do iFood, vai ter muita comida boa de vários países diferentes, tá certo? Que legal! Fica a dica aqui, então vai ter recorde oficial do Guinness e você pode fazer parte desse recorde. Vai ser o iFood Fast Arena no Ibirapuera, dia 12 de outubro, troca de figurinhas! É o feriado, não tem o fazer lá pro Ibirapuera, é legal demais! Ricardinho, ó, acabei de arrumar suas figurinhas. Muito obrigado! Léo Reis, está ouvindo aqui o nosso programa, mandou mensagem, falou assim, eu completei meu óbvio, eu tenho o estádio 9 e o Gales 20 pra o Ricardinho. Obrigado, Léo! Eu vou assim, dá na mão, só que eu tô indo pra BH amanhã. Eu vou atrás! Ele é cruzeirense, tá feliz da vida? Vamos, fuçada! Fussada na rede! Lembrando que hoje é terça-feira, é dia de fuçada em dupla com a camisa 10 jovem, selvagem e livre. César Menotti, pra conviver bem comigo, tem que entender que quando eu estou com fome, sou outra pessoa. Ou seja, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, é. Não é só ele, não é só ele, não, fome e sono. Maurício Manieri! Ah, uhul! Baby! Eu ontem tive um sonho! Ele tava acordado, não tava tendo um sonho e falou o seguinte, jogo na mão, time dos caras mortos, não pode ser expulso. Ele tem razão. Quem que foi expulso da cidade? Zé Rafael! Assim, nos últimos jogos tá sendo sempre um jogador expulso, né? Danilo. Sempre o Danilo. É. O Scarpa. Hélio Dela Penha. Meus aplausos pra torcida alvinegra. Reconheceu que o time lutou. Adversário é o líder, 10 pontos na frente do segundo. Valeu, Botafogo. E o cara comemorável e derrota é demais, hein? Antero Greco. Antero Greco que tá bem de saúde já, viu? É. Que bom. Agradeceu as mensagens que ele recebeu. Grande abraço pra ele. Vi milhares de vezes técnico dar resposta atravessada pra jornalista após crítica em coletiva. Compreendo. Mas não lembro de técnico engrossar com elogio. Não entendi até agora por que o Abel Ferreira deu sapatado e errou. Ele errou. Ele sabe que errou. É. Olé do Brasil. Na boa, goleiro que toma gol do Botafogo não merece ir pra Copa. Cala a boca! Foi falha. Foi frango? Foi um tapa bonito. O cara pegou bem na bola, mas tava longe. Mas dava pra chegar. Dava pra chegar. Agora, o Botafogo tá quatro partidos sem perder. É? Tava. Aí chegou nós, né, Ian? Ai, Abelão, Abelzão. E o Vero Pereira, o Zaqueu. O Zaqueu escreveu o seguinte. Quem é o cantor? Essa subida no barco doeu mesmo, gente. Até hoje tem a cicatriz na canela. Ah, que ele foi cair. Ele caiu do barco. Eu reparei. E foi de verdade. Não era cenográfico. Uma canelada na borda do barco e ele molhou o pé. Isso dói. Encheu a bota de água. Nossa. Dira Paz, a Filó. O Eu Te Amo veio. Hashtag Pantanal. Ah, Eu Te Amo. Até que enfim, né? Até que enfim, né? Fica só mandando coraçãozinho vermelho. Aí não dá. Tem que falar. Ah, ele tem WhatsApp? Denis Mota. Denis Mota postou o seguinte. Só eu choro em novela? É! Não, eu chorei. Só eu choro com o baracanho. Eu fiz uma enquete no meu Instagram. Deixa eu ver quanto. Deu o quê? Pera aí, tô vendo agora aqui. Você chorou na novela desse? Que filme de mudo, mano. Misericórdia. 48% das pessoas falaram que choram também. Não, não é só eu. 48. Não, não é só você que chora. 48. 52 disseram que não chora. É a minoria chora. É. Um pouquinho. Tá, pá, pá. Tava pra segundo turno. Ai, cara. Giovanna Elbenck. Lembrando que xenofobia é crime e não opinião ou liberdade de expressão, tá? Depositou xenofobia aqui, eu vou denunciar. Boa. É isso aí. Valesca Popozuda. Dia 6 é meu nível. Dia 8 tem show no Rio. Já sei que meus popofãs vão me surpreender porque eles são desses. E eu amo. Ela quer presente. Tá pedindo presente. Presente? Pros popofãs. Eu vou ter que dar um presente. Você é popofão. Eu vou. Dá uma figurinha. Musa dos memes. Ninguém sabe, ninguém viu, então eu vou negando mesmo. Ó, posso falar. É ridículo. Não vai criar prova contra você mesmo. Xavecos ousados. Me chama de eleições e vem me fazer uma boca de urna. Essa é nova, esse. Essa é nova. Dani Calabresa. Eu esperando começar a chover pra ter uma desculpa de não ir pra academia. Porra, tá de brincadeira. Tem um perfil que chama Tenho Mais Discos Que Amigos. Escreveu o seguinte. Macabro. Óculos do serial killer Jeffrey Dahmer. estão à venda por preço exorbitante. Esse Jeffrey Dahmer é uma série que tá tendo na Netflix sobre a vida dele, que é o maior sucesso. E os óculos dele tão sendo vendidos, sabe por quanto? Quanto? Um leilão. É o dele mesmo, né? Que foi aquele que ele usava na prisão. 150 mil dólares. Que isso? Óculos do assassino, velho. Pega esse dinheiro e doa, velho. E pra terminar? Ah, graças a Deus. Irmã Zuleide. Senhor, se ele não foi pra mim, obrigue ele. Aqui quem mandas é tu, e não ele. Quem manda mesmo não é nem ele, né? Não é nem o senhor que manda. Vacinação, Denis Marta. Assunto importantíssimo. É isso, olha que coisa boa. Chegou a hora de crianças de 3 e 4 anos serem vacinadas contra a Covid-19. Maravilha, os pais estavam ansiosos por isso, Tatora. Pois é, chegou a hora. E a primeira dose das crianças de 5 a 11 anos continua. Então, se você é pai ou responsável por uma criança de 3 a 11 anos, vá até um posto de vacinação pra aplicar a primeira dose. E tem vacinação pra geral. Geral. A vacinação na cidade de São Paulo não para. Maiores de 18 anos e adolescentes de 12 a 17 anos podem procurar um posto de vacinação e se proteger ainda mais. Muito bem. Maiores de 18 anos podem tomar a quarta dose e os adolescentes entre 12 e 17 devem tomar a dose adicional. Lembrando que é preciso respeitar os 4 meses da última dose. Então não vai esquecer de manter atualizada também aquela carteira de vacinação. Isso é muito importante. Então passe em uma das 470 UBS espalhadas pela cidade, preparadas pra aplicar imunizantes de várias doenças. É isso aí. São Paulo, capital mundial da vacina. A gente vai fazer um intervalo agora e volta com o Canteixam. Que por quê? A Júlia já tá abrindo a boca, a Beatriz tá com sono e a Maria Eduarda está com fome. A gente faz o intervalo e já volta com o Canteixam. Boa. Oitenta e nove. A Rádio Rock. São sete horas e quarenta e dois minutos. Oitenta e nove. A Rádio Rock. É, o que que a gente tá dando de prêmio, Thaís? O que que a gente vai dar de prêmio? Vamos começar o Canteixam. Tem a abertura do Canteixam? Eu já nem lembro mais. Tem. Tem que me chante. O quem não faz toma apresenta. Canteixam Kids. É isso, o Canteixam Kids tá começando agora, faz tempo que a gente não fazia, porque a gente tinha o patrocínio da Wizard. O presidente da Wizard? É. Mas a Wizard ficou com a mão de vaca danada. Não fala assim da Sanai. Por isso que não é a Sanai e a Vanessa. Mas a Sanai e a Vanessa que controlam a Wizard. Eu quero fazer com a gente. Abandonou o barco. Abandonaram o barco, mas a gente não abandonou nada. É isso aí. Tá certo? A gente tem prêmios. Ô, Thaís, já podia aproveitar aí você do lado de lá? Deixa eu pegar aqui a primeira. A primeira que vai participar é a Júlia Morin. Cadê a Júlia? Vem cá, Júlia. Bota, vai lá, Thaís. O negão vai ajudar? Olha a Thaís, vai. O anjo já tá ali. O anjo não faz, é. Bota ali o fone nela, direitinho. Tá me ouvindo? Sim. Fala você no microfone agora. Fala. Oi. Oi. Tá se ouvindo? Sim. Ficou melhor assim agora? É ruim vir na rádio e tá sem fone, não é? Não ouve nada. Ficou uma conversa besta danada, parece quatro malucos falando, né? É, não é? Eu também acho. Quando a gente vai em rádio, rádio não pode funcionar o volume no estúdio. Se funcionar o volume no estúdio, apita. Por isso que a gente... Volta tudo, né? É, por isso que volta, faz um retorno e apita. Quantos anos você tem, Júlia? Eu tenho dez. Dez anos. Você estuda onde? No Colégio Paradigma. Aonde? Que bairro que é? Aonde você mora? Campo Limpo. Campo Limpo. Campo Limpo. Você tem que olhar pra mamãe. Como é o nome da sua mãe? Ana. Ana, e o nome do seu pai? Franco. Só vocês três que vieram? Sim. Sim, então tá bom. E você vai cantar que música? Você sabe? É a música Admirável Chip da Pitty. Ah, Pitty, Admirável Chip Novo, que é essa música aí, né? Certo? Essa que você gosta? Sim. Você sabe cantar ela inteira? Ou quase? Canta o trecho que você sabe. Faz parte, tá tudo certo. Vamos lá onde você sabe. Então solta a música, bisnaguinha. Você tá pronta, Júlia? Tô. Tá nada. Mas ninguém nunca vai tá. É isso aí. Vamos zoar. Tá bom? Então tá com você. Júlia Mourinho, ela tem dez anos, ela vai cantar a música da Pitty. Admirável Chip Novo é com você, Júlia. Põe no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas nada é menos novamente, eu sei o que vou fazer. Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba. Leia, vote, não se cessa. Use, seja, ouça, diga. Leia, more, caixa e vinda. Pense, fale, compre, beba. Leia, vote, não se cessa. Use, seja, ouça, diga. Que isso, eu não ia decorar isso nunca, cara. Nossa. Muito bom, mandou bem. Calma pra Júlia. Parabéns, Júlia. Mandou bem demais. Vocês esfregaram a lâmpada e ela apareceu. Ela apareceu. Sanai. Sanai apareceu. Vocês estão fazendo cantejo? Estamos fazendo cantejo, Sanai, sem a Wizard, que abandonou a gente aqui. Mas tem o Vale Suíço e a Geek aqui. É, temos o Vale Suíço. O que nós estamos dando de prêmio? Você sabe, Denis Mota? De cabeça, não. Você sabe, Thaís? Eu sei. Então fala pra gente. As três que estão participando já vão levar pra casa quatro ingressos pro Blue Beach Termas Park e a ganhadora leva um voucher de 150 reais no site Geek Rear. Ó, que legal. O que é o site Geek Rear, Denis Mota? É o maior shopping online de coisas geeks do Brasil. Você entra lá, tem produtos de tudo quanto é jeito. Você tem caneca, Funko Pop, camisa originais das Peticas, da Disney, um monte de coisa. É muito bacana pra presentear a molecada no Dia das Crianças. E daqui a pouco vem Black Friday, Geek Rear e também aqui na 89 agora tem mais Geek aos sábados, às 10 da manhã. 10 da manhã, muito bom. Como é o seu nome? Beatriz. Quantos anos você tem? Oito. Oito anos. E quem pintou seu cabelo de roxo na frente? Minha mãe. Sua mãe tá muito louca, hein, meu? Sua mãe é da hora, mano. A ideia foi de quem? Foi sua ou da sua mãe? Minha. A ideia foi sua. Personalidade. Entendi. E a sua mãe reclamou quando você foi pintar de roxo ou ela falou pinto? Reclamou, né? Mais ou menos. Como é o nome da sua mãe? Priscila. E o nome do seu pai? Augusto. Você tem irmão? Tenho. Quem são os irmãos? O Gustavo e o Guilherme. O Gustavo e o Guilherme. Qual te perturba mais? Qual que te enche mais o saco? Os dois. Os dois, né? Dois meninos, né? Se tivesse que dar descarga num, qual seria primeiro? Mentira. Colocar na privada e dar descarga. Esquece o que o tio falou. Não dá ideia, tá bom? Não dá ideia. Era só uma brincadeira. Mas filma, tá? Se fizer filma. Você também é palmeirense. Tirava que a gente passa no perrengue. Ó, se você der a descarga dele, você filma pra gente passar no perrengue. Escolhe um e joga. E quem é... Você também é palmeirense que nem seu irmão? Sim. Todos os três? Seu pai também é palmeirense? Sim. Se lá, se não for palmeirense, não come. Lá em casa é assim. Ou era palmeirense ou ficava sem água. Sem mistura. Não tem negócio comigo. Então, Beatriz Alponte, de oito anos, que música você vai cantar? Você sabe? Sei. Believer. Ah, do Imagine Dragons? Sim. Você sabe que legal? Essa é a música? Vai ter show deles. É essa. Então não precisa cantar agora, não. Você gosta dessa música, então? Que beleza. Então vamos cantar. Agora, vai ter show deles, né, deles? Vai, vai. 27 de outubro. É, vai ter uma data. Quem cancelou foi o Coldplay, né? Depois a gente fala. Depois a gente fala que o Coldplay cancelou. Mas então, solta e segura a música. Você tá pronto? Eu posso soltar a música? Sim. Então, é com você. Você pode ficar bem perto do microfone, tá bom? Ela tem oito anos. Ela é a Beatriz Alponte. Ela vai cantar Imagine Dragons Believer. É com você, Beatriz. Agora, vai ter uma música. Uhhh... Uhhh... Do master of my CEO Woooo Mooking from a young age to my soul Kicking the message from my bones Drunking from a weakly clink Chilling me, feeling me singing from a party Fundo bangs in my message Fundo bangs in my message Fundo bangs in the beauty Yeah, keep me up, keep me up for liver Liver Muito bom! Sensacional! Muito bom, Beatriz! Você arrasou, mano! Muito bom, Beatriz! Ela tem oito anos e cantou Imagine Dragons, tá certo? Lembrando que todas vão ganhar ingressos pro Blue Bleach Termas Park O ganhador vai levar voucher de 150 reais no site Kick Here, tá certo? E vai todo mundo se divertir Essa é a grande lição, é ou não é? Que coisa boa! Vamos chamar agora a Maria Eduarda Ferreira A Maria Eduarda... Oi! Oi! Tá se ouvindo? Sim! Tá direitinho aí pra você? Quer que eu aumente alguma coisa? Tá bom assim? Tá bom! Se tiver ruim, fala assim Bisnaguinha, não me enche o saco! Você fala, tá? Essa frase que a gente usa aqui Bisnaguinha, pô! Entendeu? Fala, Bisnaguinha, não me enche o saco! Fala, capricha, Bisnaguinha! Capricha, Bisnaguinha! Capricha, Bisnaguinha! Senão você põe ele na privada igual o irmãozinho da Bia! Você dá a descarga no Bisnaguinha pra nós! Eu te ajudo! Vai tupir! Vai tupir tudo pro pelo dele! Para de falar dos pelos do Bisnaguinha! Brincadeira! A Maria Eduarda Ferreira tem oito anos Sua mãe tá com você? Quem tá com você? A minha madrinha e minha prima! Quem são? Qual é o nome delas? A Mariana e a Cecília! É, madrinha e a... Que legal, bacana! Isso, muito bom! É isso aí! E você vai cantar que música? Esqueceu! Eu não posso falar! É o Jão fazendo idiota! O Jão! O Jão! Sabe que o Jão é um sucesso, né? É um sucesso! O Jão é um sucesso! Toca em tudo quanto é canto! E essa é a música! Só pra você! Não precisa cantar não! Só ouve-se essa! Essa mesmo? Boa! Então, tira a bisnaga! Prepara! Posso soltar! Você tá nervosa? Tô! Eu também tô! Respira! Respira! Eu vou passar mais uma vez! Pode! Toca mais uma vez! Toca mais uma vez! Dá uma ensaiadinha! Dá uma ensaiadinha! Todo mundo tentou me alertar e eu agradeço, mas eu já não estava aqui Lembrou tudo? Me perdi, nós e gostei mais! Mas não fique nervoso, hein, bonitinha! Eu tô ficando nervoso agora! Dudinha, não precisa! É, não precisa! O que você acha, mano? Vamos lá! Pode! Pronto! Ó! Respira fundo! Faz conta que você tá no seu quarto! É! Faz que você tá no banheiro! Tipo, tomando banho, xingando todo mundo! Ó, mãe! Cheira rosa e assopra a vela! Aí ele aprendeu no curso de teatro que ele fez isso! Você tá assistindo o Pantanal? Vamos mudar de assunto! Vamos falar de outra coisa do Pantanal! Você tá gostando da novela? Tô! É? A Guta é chata, né? A Guta! A Guta! Ela não sabe quem é a Guta! Sabe! A Guta é regatinha! Não sabe nada! Teve filho agora! Ela só sabe quem é o José Leão! O Tadeu! Pronto! Calma! Agora já falou da novela! Solta a bisnaga que ela vai cantar! Todo mundo tenta me alertar e eu agradeço, mas eu já não estava aqui! Me perdi mais de você e você gostou de mim e tudo certo! Porque as noites com vocês são boas! Enchendo a cara e falando uma das mesmas pessoas! Mas talvez você se vá e se levante, mas... Eu vou te amar como um idiota ama, vou te pendurar no quarto em que você já não me engana, mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota ama. O que importa é falar idiota! O importante é chamar o cara de idiota! O idiota! O idiota! É isso aí! Esse idiota só estava enchendo o saco! O idiota é chamar o outro de idiota! Exatamente! Fala, Ricardinho! Tem uma mensagem aqui do Márcio, do Jardim Marajoara! Ricardinho, enquanto o Denis se emociona com novela, eu me emociono com o Cantation com as crianças! É muito bom! Lindo demais! As três mandaram bem demais! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Agora chegou a hora da gente votar! Isso! Vamos votar! Vou começar com a Thaís! Eu! Camisa 10, você tem a primeira, que é a Júlia Morim, de 10 anos, ela cantou Pitch! Certo! A Beatriz Alponte cantou Believer! E a Maria Eduarda cantou Jão Idiota! Você vota e eu vou anotando! Tá bom! Então o meu voto vai na Júlia! Na Júlia! Cantou Pitch! Cantou Pitch! Eu vou votar na Beatriz! Bisaguinha! Eu vou votar na Maria Eduarda! Na Maria Eduarda! Cada um ganhou um voto! Ricardinho! Eu vou votar... Eu achei as três muito parecidas, as três cantaram muito bem! Eu vou votar na Beatriz, porque a dela é mais difícil, porque ela cantou em inglês! Cantou em inglês, ela mandou bem! Eu vou votar na Beatriz! Denis Mota! Eu vou votar na Júlia! Na Júlia! Cantou Pitch! Cantou Pitch! Então tá, vamos lá! Temos dois votos pra Júlia, dois votos pra Beatriz e um voto pra Maria Eduarda! Negão! Tem ouvinte no telefone? Só pra saber! Não, não! Não! Hoje não tem ouvinte no telefone! Caramba! Você tem que decidir! As três cantaram bem demais! Você empata, você decide! Foi demais! Foi bacana! Obrigado, menina! Vai, Negão! Mas eu vou votar na Beatriz! Beatriz ganhou! Muito boa! Beatriz! Olha lá! Vem aqui! Vai lá! Vamos tirar foto! Como diz o Negão, chuva de papel! Chuva de papel! Mentira, mentira, mentira! Vai lá lá no microfone! Nenhuma! Cadê as três? Bota as três aqui no microfone! Bota as três sem fone mesmo! As três! Aqui, ó! Vem pra falar perto! Vamos falar primeiro com a Maria Eduarda! Com a Dudinha! Obrigado, Maria Eduarda! Você foi demais, sabia? A próxima vez você ensaia melhor e volta aqui! Traz uma cola da próxima vez! É, traz uma cola! Traz uma letrinha! Ninguém vai ver e não pode colar na escola, mas aqui pode! Então você vem da próxima vez e ensaia melhor e não fica nervosa aqui! Não precisa ficar nervosa aqui! Beleza? Obrigado, viu, Duda! De nada! Quer mandar um beijo pra alguém? Pro seu pai! Como é o nome dele? Eduardo! Eduardo! Então um beijo pra você! E que escola você estuda? Pedro Voz! Pedro Voz! Manda um beijo pra todo mundo do colégio, tá bom? Então fala um beijo, pessoal! Beijo, pessoal! Valeu! Valeu! Agora eu vou falar com o que ficou em segundo lugar, que cantou bem, hein, Júlia! A Júlia! Faltou nada pra você ganhar, hein? Faltou só um voto do Negão Filha da Mãe que mandou! Você foi pro segundo turno! Agora é culpa do dia! Você sabia a letra direitinho, né? Você tinha ensaiado bastante? Sim, bastante! É? Mandou bem pra caramba e ensaiou direitinho! Você gosta da Pitty? Gosto! É a cantora que você gosta? Sim! E se você tivesse classificado, que música você ia cantar depois, você sabe? Na final! Na final! A Máscara! A Máscara! A Pitty também! A Pitty também! Legal! Você gosta da Pitty mesmo, então, hein? Que legal isso! Então, ó, um beijão pra você! Que escola você estuda mesmo? No Colégio Paradigma! Colégio Paradigma! Então dá um beijo em todo mundo lá, tá bom? Um beijo na sua! Pra minha família! Pra sua família! Tá mandado um beijo! Obrigado, viu, Juliá? Obrigado, Juliá! Valeu! Mandou bem demais! E agora a nossa campeã! Ela arrebentou! A palmeirense! É palmeirense! Cabelo roxo! E vai escolher um irmãozinho pra jogar na descarga! Vai! Dá descarga no irmão! Não vai não! Vai sim! A mãe é que não! Só um, só tem dois! Tem dois! Joga o Denis! Pra quem mandava os irmãos? Joga o Denis! Eu entupo! Você arrasou, Beatriz! Você arrasou! Mandou bem pra caramba! Você é muito folgada, sabia? Você tem uma cara de folgada, mano! Você come muito na hora do almoço? Sim! Sim! Você pega a maior parte do bife? É! O bife de racha em três! Quem fica com a maior parte? Você, né? É, você! Sobrou um bife! Tá você e os seus dois irmãos pra comer! Aí os dois, os três olharam pro bife! Só tem um! Só tem um bife! Quem é que corta o bife? Ah, o... Quem? Fala! Fala o nome! Fala o nome! O Gustavo! O Gustavo! Lá em casa é o seguinte! Quem corta não escolhe! Essa é a grande sacada! Guarda isso na sua mente! Quem corta não escolhe! Quem divide também! É, quem divide! Quem divide não escolhe! Exatamente! Você cortou o bife, não pode escolher! Tira a mão! Quem é o cara que tá esperando é que escolhe a parte dele! Quem corta é por último! Deu pra entender tudo? Sim! Eu sou muito louco? Às vezes! Às vezes! É que você não fica curioso de... Você tá classificada pra final, tá bom? Você vai vir aqui, você pode ganhar muita de... Um monte de vou, vê se eu consigo enfiar mais prêmio nesse negócio aqui! É, já tá no final do mês, a gente vai tentar rechear mais o prêmio aqui! A Sanay já levantou a mão aqui! A Sanay já levantou a mão, quero só ver! Então tá bom! Então ó, um beijo pra você, um beijo na sua... Quer mandar um beijo pra alguém? Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha tia e pra minha avó! Muito bom! E qual é a música que você vai cantar lá no final? Não conta, não conta! Não conta não! Eu perguntei pras outras... É pra ela, né? É segredo? É, lógico que é segredo! Ela vai... Não pode contar nada, não conta! Você quer? A outra eu perguntei pra... Pra Júlia porque ela tinha sido eliminada! Ela não quer saber, eu não queria saber dela! Então um beijo pra você, obrigado por você vir aqui, tá? Enquanto você crescer, você vai ficar mais linda ainda com esse cabelo roxo! Faz verde pra ficar igual do pai! Não, o roxo é mais bonito! Faz verde, faz verde! Quando você vir na final, vem de verde! Pinto seu de verde! Acalha a boca, eu tô falando com ela! Ela gosta de roxo! Ela gosta de roxo? Ela gosta de roxo? Então tá bom! Obrigado, viu Beatriz? Beijo, Beatriz! Beijo! Valeu! Valeu, até mais! Acabou! Deixa eu falar do Atacadão! Que coisa, hein? Nossa, meu coração tá até doendo! É... Galera ligada no 89, o Festival de Doces e Biscoitos do Atacadão começou! Ofertas boas não faltam! Tem bala de goma, gomets, produtos finis, biscoito, passatempo e muito mais! E tudo isso com aquele precinho que só o Atacadão consegue oferecer! Pra você encher o carrinho e abastecer o seu comércio e a sua casa! E pra pagar é ainda mais fácil! Você pode usar PIX, cartão de débito, crédito, até vale alimentação! Vai na certeza da maior economia! Atacadão, lugar de comprar barato! Consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra lojas! Ah, Atacadão! O lugar de comprar barato! Resultados! Vai lá! O sortudo que vai curtir o tour completo pela Casa do Povo, a Nel Química Arena, é o Alexandre Lima Pereira! Boa! E os dois sortudos que vão curtir o show do Di Ferreiro, que rola dia 14 de outubro no Santo Rock Bar, em Santo André, é a Bruna Garcia de Lima e o Felipe de Melo Costa! Muito bom! Lembrando que a promoção valer na inscrição pro Timão Run continua valendo no nosso Instagram, no arroba quem não faz toma! E o resultado é na quinta! Legal demais! Você pode correr 5, 10 ou 15 quilômetros! Isso mesmo! Fechado! Só queria te fazer uma pergunta do Coldplay, todo mundo quer saber o que aconteceu com o Coldplay, o que vai, daqui pra frente, o que vai acontecer? O show está adiado, não está cancelado! Ele está com problema no pulmão, tem lá e aí ele não vai, não sei o que aconteceu com ele, se é pneumonia, se é Covid, ninguém falou o que ele tem! Está com problema no pulmão, está sem ar, não está conseguindo respirar direito, não vai cantar! O Chris Martin, que é o vocalista! Então a gente está guardando informações da empresa que está trazendo Coldplay, oficiais, então eles já estão que nem maluco tentando ver o que vai fazer! É que tem que alinhar muita coisa, né? É óbvio que se está adiado, vão ter que arrumar datas novas! E lembrando que, datas novas pra isso são 8 datas novas, só em São Paulo! São 6, são 6 aqui em 2000! São 8 datas! Então é muito difícil você botar hotel todo mundo junto, é complicado! Não, até mesmo a vaga não, eu ia fazer a aliança! Não, não é aliança, 8 datas! 8 datas! Datas lá, então está uma confusão danada, ninguém sabe o que vai fazer, é óbvio que tem seguro, tem um monte de coisa que está envolvida nessa história toda! Ninguém vai ser lesado, caso tenha algum problema, vai ser devolvido, tudo! Agora, doença é doença, tem que respeitar, vamos ver o que vai! É isso aí! Conforme for aparecendo informações, a gente vai passando! A menina mandou uma mensagem, falou assim, minha sobrinha São Paulina disse, o São Paulo não ganha nada! Coldplay cancela show! Só falta o Brasil perder a Copa do Mundo, o outro que ela escreveu, eu não posso falar que senão os caras me xingam! Mas tem mais uma coisa que ela escreveu, só falta acontecer! A gente imagina! Então tá bom! Obrigado por vocês terem vindo, viu? Pais, mães, madrinhas e amigos, obrigado por vocês terem vindo até aqui! Valeu! É isso! Um grande beijo, amanhã a gente tá aqui! Amanhã tem especial do Samuel, hein? Fim de jogo! 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 Fim de jogo!